Mas tu achas que este gajo é capaz de mamar? Mamar... Temos dois termostos! Ah, Carminho, minha BFF, tenho tanta pena de não acompanhar a Lisboa. Não esteja quieta com a Lisboa, nem consigo-me despedir de si. Olha, só os braços é que... só me sobem aos ombros, Carminho. Veja isto como um adeus. João, preciso falar contigo. Pelo amor de Deus, não seja ingênua, como se houvesse limite. Não se pode ser criativo. Rosa! Rosa! A senhora diga! Espera aí, quando eu não cheguei isto demora muito.